Mostre sua sensualidade Mostre sua sensualidade Deixe o corpo solto E vem cantando assim comigo Siga essa moda nova Dança no compasso Mire o seu olhar no meu Ae, ae, abrindo os braços Faço o que eu faço Mexendo, mexendo Ae, ae, abrindo os braços Faço o que eu faço Mexendo, mexendo Ae, ae, abrindo os braços Faço o que eu faço Mexendo, mexendo Ae, ae, abrindo os braços Faço o que eu faço Mexendo, mexendo Caliente, envolvente Fervente Caliente, envolvente Fervente Desse jeito A gente se pega Minha boca perde sua boca Ae, ae, abrindo os braços Faço o que eu faço Mexendo, mexendo Ae, ae, abrindo os braços Faço o que eu faço Mexendo, mexendo Ae, ae, abrindo os braços Faço que eu faço Ae, ae, abrindo os braços Faço que eu faço Ae, ae, ae Me podes ensenar a dançar samba? Não o sou Vamos Chega Chega Gostosa Caliente, envolvente, perpente Caliente, envolvente, perpente Desse jeito a gente se pega Minha boca pede sua boca Ae, ae Abrindo os braços Faço que eu faço Imagino, imagino Ae, ae Abrindo os braços Faço que eu faço Imagino, imagino Ae, ae Abrindo os braços Faço que eu faço Imagino, imagino Ae, ae Abrindo os braços Faço que eu faço Imagino, imagino Tchau, tchau, tchau